IPTU. Quatro letras e imposto. Você lembra dele uma vez por ano, quando tem que pagar. Todos nós pagamos o IPTU. Por isso, hoje quero te propor um exercício diferente. Ao pensar no IPTU, pense na Prefeitura como a sócia da sua casa, do seu negócio, do seu terreno. Não é uma parceira de trabalho solidária, que pega junto nas dificuldades, mas sim implacável e gananciosa, que decide cobrar uma conta maior sem te consultar. A sigla pode ser pequena, mas o impacto do Imposto Predial Territorial Urbano é grande. Você paga e em troca ele define se sua empresa quebra ou se o colégio do seu filho ficará mais difícil de ser pago esse ano. As ruas asfaltadas, sem buracos e sem alagamentos, ficam para um futuro que nunca chega. Já fui empreendedor e vi na prática o que o aumento do IPTU pode fazer com uma empresa. Eu já vi amigos tendo que adiar sonhos para conseguir pagar o IPTU. A reforma da casa, a contratação de novo funcionário, uma viagem, a faculdade do filho, a abertura de um novo negócio, ou mesmo uma celebração de aniversário. Isso não pode ficar para depois. É a nossa vida. Por isso, lutei dia e noite, incansavelmente, por três anos contra o aumento do IPTU. Lutei na tribuna, em comissões, em audiências públicas e até na justiça. Foram 750 milhões de reais que ficaram no seu bolso nas oportunidades em que vencemos e adiamos esse aumento. Eu esgotei todos os caminhos que um vereador pode percorrer para impedir que a mão do poder público cresça dentro do bolso do cidadão. Uma guerra é feita de diversas batalhas e, ao final deste mandato, nós perdemos essa por menos de quatro votos que o mudaram de decisão. Perdemos, mas não silenciamos. Agora, com novos aprendizados obtidos nessa trajetória, sou voz ativa em expor os prejuízos deste aumento. E estou ainda mais preparado para que você não tenha que suportar outros aumentos. Essa voz, esse movimento, estão ainda mais fortes. Reduzir gastos públicos em vez de reduzir renda da sociedade é uma exigência de todos que já cansaram de pagar a conta das más decisões. Novas batalhas estão mais próximas e, juntos, pode apostar que iremos vencer. E se você quer ter certeza de que haverá uma voz incansável e que já provou que é e sempre será contra aumentos de impostos, então vote Camosato 30 500.